Vamos observar aqui os números da OISA em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui da base anual 2T23 para o 2T24, a receita recuou 12,6% de 2.454.000 para 2.144.000. O resultado bruto passou aqui de R$ 223.309 para um prejuízo de menos R$ 142.125.000. Resultado, o prejuízo operacional aumentou 119,7% e saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 844.899 para um lucro de R$ 15.060.000, que fez as ações saltarem, mas suspeito aqui, né? Porque a gente vê, obviamente, que este lucro aqui não vem da receita aqui, hein? Então vamos ver detalhes da RE resumida. A margem bruta passou de 9,1% para menos 6,63%. Margem operacional teve uma piora aqui de menos 16,42 PP e a margem líquida passou de menos 34,43% para 702,34%. Vamos ver aqui na base sequencial trimestral do 1T24 para o 2T24. A receita recuou 2,5% de R$ 2.198.000 para R$ 2.144.000. Resultado, o prejuízo bruto aumentou 42,1%. Prejuízo operacional aumentou 32,1% e o prejuízo do período passou de menos R$ 2.786.000, aqui novamente para um lucro de R$ 15.060.000. A margem bruta teve uma variação negativa, menos 2,08 PP. A margem operacional, variação negativa também, menos 7,14 PP. E a margem líquida aqui de 126,74% negativo, menos 126, para 702,34%. Novamente aí, uma margem que a gente vê aqui o lucro não vindo das operações da empresa, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida do 2T23 para o 2T24. Observamos aqui recuo de receita, menos 12,6% e os custos aumentaram, 2,5%. Como isso fechou aqui um resultado bruto de R$ 223.309, para um prejuízo bruto aqui de menos R$ 142.125.000. Então, aqui já é um ponto de atenção, né? Apesar do lucro lá embaixo, aqui é um ponto de atenção, prejuízo bruto. Como as despesas receitas operacionais, elas reduziram 9,6%, fechamos com prejuízo operacional, 119,7% maior, de menos R$ 266.000 para menos R$ 584.570. Com o resultado financeiro líquido, salvador aqui, hein? Passou aqui de despesas financeiras 2T23, menos R$ 564.937, para um resultado positivo aqui. Receitas financeiras, ó, R$ 15.645.000. Então, é daí que veio o lucro aqui do 2T24. Então, não é um lucro operacional. Temos que ver aqui, principalmente, a parte operacional e não eventos aí, não recorrentes. Vamos ver aqui, brevemente, então, a empresa aqui dizendo de onde vem aí este resultado financeiro líquido aqui, ó, 2T24, outras receitas despesas, R$ 14.698.000. Então, aqui, ó, o resultado financeiro líquido totalizou uma receita de R$ 15.600.000 no 2T24, apresentando um crescimento na comparação anual e trimestral. Este resultado foi majoritariamente decorrente dos movimentos contábeis para inovação aqui, decorrentes da implementação dos novos termos e condições aprovados no plano de recuperação judicial da companhia. Dessa forma, os saldos das dívidas foram recalculados de acordo com as escolhas das opções de pagamento selecionados pelos credores. Estes movimentos são demonstrados em detalhes na sessão de endividamento e liquidez. Então, vamos lá para a sessão aqui de endividamento e liquidez. Vou apenas passar aqui, não vou ler, para não ficar chato. Você pode fazer uma pausa aí, se você quiser ver isso aí. Então, eu acho importante realmente observar a parte operacional da empresa, porque a empresa tem que manter uma capacidade para gerar receita, obviamente. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um prejuízo de menos R$ 831.000 para um lucro de R$ 15.060.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com prejuízo de menos R$ 844.524 para R$ 15.061.000. E aqui, atribuído aos sócios de menos R$ 844.899 para R$ 15.060.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Indicadores que estão sendo impactados positivamente por este resultado positivo do 2T24, para levar em consideração os fatos que levaram a este resultado positivo. Lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 135,61. Valor da ação utilizada para os cálculos R$ 5,11. O IBR3. E o PEL aqui bem baixinho, hein? Muito baixo, na verdade. O PEL ideal aí estaria em torno de R$ 10,00, perto dos R$ 5,00 aí, com base nos padrões atuais da economia. Empresas aí que estão com crescimento, expansão de receita, tudo mais, com performance boa, podem se dar ao luxo aí de ter um PEL acima de R$ 10,00, ok? Mas depende do setor. Você vê a Petrobras aí, a Vale, por exemplo. A Vale que teve um resultado muito bom aí no 2T24 e as ações recuando, né? Em função aí do minério de ferro, dos problemas chineses. Então, há sempre muitos fatores a serem levados em consideração. Então, está muito baixo esse PEL aqui, ainda mais com base aí de onde veio. Veio o lucro, então aqui, bem que neutro, né? PSR bem baixinho também, 0,04, valor da ação em relação às receitas da empresa. PVP, menos 0,02, valor patrimonial por ação negativo aqui, menos R$ 227,83. Estamos pagando a R$ 5,11, provação que vale menos R$ 227,83, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 59,5%. Aí, em função do patrimônio líquido negativo, que melhorou, porém está bem negativo ainda. Então, aqui o patrimônio líquido no T24 para o 2T24. variação positiva de R$ 15,061,00. E a gente vê aqui, novamente, também o resultado positivo aqui, hein? R$ 15,061,00, R$ 0,61,00. O 2T24, valor de mercado R$ 337,415,00, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e um prejuízo acumulado de menos R$ 51,00, R$ 0,24,00. Então, aqui mais um ponto de observação, junto ao patrimônio líquido negativo aqui. E a queda de receita que nós estamos observando aqui, tanto na base anual, quanto na base sequencial trimestral. Vamos ver aqui, endividamento, alavancagem. Estamos observando aqui uma dívida líquida de R$ 6,659,000, com um resultado operacional negativo aqui, últimos 12 meses, menos R$ 2,463,000. Então, aqui, obviamente, deveria estar positivo, né? Seria aí bom estar positivo o resultado operacional nos últimos 12 meses. Então, está em menos 2,7 vezes, em função do prejuízo operacional aqui nos últimos 12 meses. Pelo patrimônio líquido, está em menos 44,3%, em função aqui do patrimônio líquido negativo, menos R$ 15,043,000, com uma dívida linda de R$ 6,659,000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 6,40, equivalente. Já que tivemos aqui, movimento aí de grupamento de ações. Então, estava lá, equivalente a R$ 6,40, teve um salto aqui no começo do ano, lá para os R$ 14,15, e veio corrigindo aí desde então, né? E agora está aqui em R$ 5,11, Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 3,2% para R$ 2,454,000, contra aqui R$ 2,535,000, e o prejuízo reduziu 33,3% de menos R$ 1,267,000, para menos R$ 8,44,899, Aqui no 3T23, a receita reduziu 1,13% para R$ 2,421,000, e o prejuízo aumentou 235% para menos R$ 2,830,000, No 4T23, a receita recuou 4,8% para R$ 2,335,000, e o prejuízo passou para menos R$ 487,931, Aqui no 1T24, a receita recuou 4,6% para R$ 2,198,000, e o prejuízo menos R$ 2,786,000, e aqui já observamos do 1T24 para o 2T24, então vemos aqui queda aí de receita sequencial aí. Vamos ver aqui, semestre, primeiro semestre fechado, 2024, Do 2S2023 para 1S2024, observamos que a receita recuou 8,1% de R$ 4,727,000 para R$ 4,343,000, e o prejuízo aqui de menos R$ 3,318,000 para o lucro aí, né, R$ 12,273,000. Observando semestres iguais aqui do 1S2023 para 1S2024, a receita recuou de R$ 4,989,000 para R$ 4,343,000, e o prejuízo aqui de menos R$ 2,112,000 para o lucro aí novamente, R$ 12,273,000, então olha aqui na receita, né. Vamos ver aqui os últimos 12 meses em comparação com o ano fechado 2023, então observamos aqui, os últimos 12 meses ou últimos 2 semestres ou últimos 4 trimestres, a receita recuou 6,7% de R$ 9,717,000 para R$ 9,070,000, e o prejuízo aqui de menos R$ 5,430,000 para R$ 8,954,000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.